Olha só, se você tem um site em WordPress, em definitivo, esse vídeo aqui é pra você e ele é obrigatório. Eu sou Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital, e nesse vídeo aqui hoje você vai entender a importância de proteger o seu site em WordPress. Caso você não saiba, por aí existem centenas de milhares de ataques, milhões de ataques, acontecendo a todo instante a sites que são WordPress. É super importante que você instale pouquíssimos plugins em seu site WordPress, porque é pelos plugins que as falhas acabam por acontecer e as invasões também. Os hackers tentam invadir o teu site pra que eles possam roubar o seu tráfego e desviar pras coisas desvirtuosas. A intenção dos hackers não é simplesmente ir lá, deletar o teu site e fazer com que eles sumam do mapa. A intenção deles é fazer com que o teu tráfego do teu site seja direcionado pra outro lugar, seja sites de aposta ou qualquer outro tipo de coisa que seja ilícita. Como evitar isso? Se você tem um site WordPress, tem plugins obviamente instalados e precisa proteger o teu site, fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar uma coisa muito importante pra proteger o teu site. É uma espécie de antivírus que vai proteger esse site em WordPress e vai permitir também que você faça uma varredura dentro dos arquivos do teu site pra que você possa identificar aonde está o problema. Vamos dizer que você chegou aqui nesse vídeo porque o seu site já está com problemas. Você anuncia no Google Ads, no MetaDS e essas plataformas identificaram, possivelmente o seu site está tendo problemas com o malware. Então precisa definir algo pra proteger o teu site e fazer essa limpeza de imediato. Quando o Google Ads ou o próprio Google decide não anunciar mais o teu site ou não indexar eles no mecanismo de pesquisa, é porque esse site já está infectado e você precisa fazer uma limpeza. Se o seu site é WordPress, ainda existe a possibilidade de você fazer essa proteção e também remover esse malware que está ali infectando todos os seus arquivos. Caso você não tenha o plugin chamado WordFence instalado, existe a possibilidade também de você tentar instalar esse plugin e não conseguir mais. Porque os hackers já fizeram ali a infecção por completo dos seus arquivos e eles bloquearam até os arquivos que permitem a instalação de novos plugins. O que é uma grande dor de cabeça e aí você vai ter que descobrir através dos arquivos. Para isso você precisa ser um programador profissional e entender a estrutura do WordPress para fazer essa limpeza. O que se torna algo bem complexo e muitos anos aí de estudo para aprender a fazer tudo isso. Mas caso você não esteja ainda nesse nível mais dramático, vamos chamar esse nível de UTI, né? Se o seu site ainda não está na UTI, está ali com pequenos problemas que ainda permitem ser solucionados, vamos lá. Então ainda há chance de a gente recuperar esse site e fazer com que ele fique funcionando de novo. Muita gente que tem problemas com isso, teve o site invadido, acha que isso foi desenvolvido de uma maneira pessoal. A verdade é que não. O que acontece é que os hackers soltam robozinhos que vão ler diversas centenas de sites para procurar falhas. Mas como tudo isso funciona? Você instala lá no seu site WordPress muitos plugins, né? E esses plugins são desenvolvidos por terceiros, né? Não é plugins que foram ali desenvolvidos pela própria plataforma do WordPress. São terceiros que desenvolveram, colocaram lá na loja. Esses terceiros, muitas vezes, podem estar agindo de má fé, tá? Pessoas que colocam ali algum tipo de código de programação, já preparado para que no futuro ele possa fazer essa inserção desses arquivos e poder ali subtrair o teu tráfego. Não necessariamente os desenvolvedores dos plugins fazem isso, mas pode acontecer, mas é exceção. O que mais pode estar acontecendo é, no caso, os hackers mesmo, criar os robozinhos que vão fazer a leitura dos seus arquivos, vai encontrar uma brecha, tá? Porque sempre existe uma brecha. Para toda proteção pode existir também uma brecha. Então não existe site e sistema que seja 100% seguro. Não existe isso, pessoal. A todo instante, né? Essa indústria de proteção e invasão é uma guerra que nunca acaba. Então sempre vai haver problemas. Por isso vem aí as questões das atualizações. As atualizações, elas são boas e são ruins, tá? Existe aí uma faca de dois gumes onde a gente precisa prestar muita atenção. Às vezes sistemas na fase beta, né? Que está em fase de teste, eles são os piores. Porque eles não, vamos dizer assim, não se maturaram tanto ainda para que esteja ali na versão tipo 2.0, que é a versão fechada. Entendido isso, saiba que tudo isso é feito de maneira automática através de um bot e através de um vírus. Então ele encontra uma falha no teu plugin, entra por essa falha desse código, faz ali a infecção dos seus arquivos do FTP, que é o File Transfer Protocol, onde fica ali a matriz dos arquivos, como se fosse uma pasta ali do teu computador. Em seguida, ele tenta caminhos para fazer a inserção de injete via MySQL, que é através do seu banco de dados, onde fica as tabelas do seu site, né? Onde fica basicamente armazenado dados específicos do teu site, como se fosse uma espécie aí de Excel, bloco de notas, tá? Que é o último caminho que eles tentam para que realmente o teu site fique 100% dominado. Então, pessoal, agora vamos direto para a tela entender como funciona a instalação do plugin WordFence e como ele pode ser útil e te ajudar, em definitivo, na proteção do teu site para que isso não aconteça e também na questão de correção do teu site, caso você já esteja com esse problema. Então, pessoal, estou aqui com o painel do Wordpress aberto, tá? O processo, ele é bem simples. Você vai entrar aqui na sua loja de plugins, adicionar plugin. Você vai colocar aqui na caixa de pesquisa WordFence, WordFence, e vai fazer aí a sua busca. Você vai encontrar dois plugins, instale todos os dois, que é o WordFence Security Firewall, certo? Instala ele e tem o WordFence Login Security, que nesse caso aqui, ele vai te proteger na hora do login para que se as pessoas quiserem ficar tentando toda hora entrar no teu site. Então, é só clicar em instalar e ativar e teremos aí os dois plugins instalados aí na máquina. Esse primeiro aqui, você vai precisar só fazer a confirmação do seu e-mail, tá certo? Ele vai te mandar um código e você ativa ele, beleza. Então, temos aqui na nossa área de plugins instalados, né? Para quem usa Wordpress já sabe disso. A opção aqui, WordFence Security e WordFence Login Security, tá? Então, o que a gente tem aqui? Lembrando também, pessoal, que aqui você tem a opção de ter a versão Free. A versão Free, ela já resolve o problema, tá? Mas caso você queira, né, continuar tendo um suporte completo aí da plataforma com muitas outras opções avançadas, tem as versões que são pagas, que são pagas por ano, tá? Eu, até o momento, eu já consegui resolver vários problemas com a versão Free de sites que tiveram esse problema que a gente está conversando e deu tudo certo, beleza? Agora, caso você queira algo mais cheio de firewalls e proteção, aí você precisa ter a versão de investimento, beleza? Então, estou aqui com o WordFence, vou clicar aqui para fazer a varredura, ó. WordFence, varredura. E é aqui que a mágica acontece. Beleza, painel do WordFence. Eu tenho um item chamado aqui, iniciar nova varredura. Você vai clicar aqui. Ele vai fazer toda a leitura dos seus arquivos, tá? Tudo que estiver acontecendo no seu site vai aparecer aqui. Ele vai iniciar tudo. O que você precisa fazer agora é deixar essa tela aberta. Você não pode fechar essa tela. Se você fechar ela, ela não vai funcionar, tá bom? Então, enquanto está acontecendo a varredura, deixe ela aberta. Se você abrir uma nova aba do navegador, não vai prestar. Então, deixa aberto. E aí, agora vamos acelerar o vídeo aqui, para que a gente possa depois fazer as análises. Bem, pessoal, alguns minutos se passaram, tá? E nenhum problema foi encontrado, tá? Apenas esse problema aqui, que é considerado baixo, que não é necessariamente um problema específico muito grande, que vai afetar o site, tá? Então, aqui ele vai fazer uma análise do estado do servidor. Em seguida, ele vai fazer alterações dos arquivos, a busca, se há alguma alteração. Então, varredura de malware, segurança de conteúdo e arquivos publicados. Você vai ter a opção aqui, de excluir todos os arquivos possíveis. Essa opção quer dizer que ele não vai excluir nenhum arquivo que vá danificar aí o seu WordPress, tá? Porque o WordPress sabe quais são os arquivos que são vitais aí para o funcionamento da plataforma. E tem a opção de reparar todos os arquivos reparáveis. Então, automaticamente o sistema vai fazer essa limpeza para você, ou excluindo ou reparando os arquivos que são possíveis. Então, ele vai analisar todas essas linhas de código aí, ver se foge do padrão da versão do WordPress e vai fazer essa limpeza aí automática para você, beleza? Bem, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Informações como essa está na nossa comunidade lá no WhatsApp. Você pode fazer parte dela, é 100% gratuita. É só clicar no link aí nos comentários para fazer parte. Não esqueça de comentar, eu estou aqui nesse vídeo, para que você possa marcar a presença nele, a gente poder te conhecer mais, tirar suas dúvidas. Estou aqui à disposição sempre para responder quem comenta nos vídeos. Beleza? Grande abraço e até a próxima.